E vou chamar os bois pelos nomes, custa quem gostar. Primeiro, tem que haver um enorme bufo no Seixal. Um enorme bufo, e é melhor que o descobram rapidamente, porque não está lá a fazer nada. No Seixal, mas Bernal já não está no Seixal. Ah, não, mas eu sei daquilo que estou a falar. Eu sei daquilo que estou a falar em relação a certos assuntos. Eu sei daquilo que estou a falar. E por isso peço ao Presidente e a quem estiver a ouvir que rapidamente descubra esse bufo que anda no Seixal, porque isto é gravíssimo. Sabes quem é, então? Não, não sei quem é, não sei quem é, mas eu percebo-me, porque é assim, eu falo com pessoas todos os dias. Fala, passado-me a olhar só para fora. Eu falo com pessoas todos os dias, assim como tu falas, como o Jorge fala e o Otávio. O nosso trabalho é darmos a maior informação possível e credível a quem nos está a ver, certo? E então nós começamos a perceber que há alguém no Seixal que está a fazer o trabalho ao contrário. E se há alguém no Seixal que está a fazer esse trabalho ao contrário, que o encontrem rapidamente. Depois, outra coisa. Quando se fala dos jogadores, há aqui uma grande exceção para mim. Uma grande exceção. Há uma pessoa que, desde que entrou no Benfica, que eu sempre respeitei pela sua postura, não pelos efeitos desportivos que provocou na equipa por ter ganho o campeonato, mas, acima de tudo, pela sua postura que era necessária no futebol português, numa altura de extrema controvérsia, onde toda a gente ofende toda a gente, e tivemos um treinador que começou a falar de futebol, começou a respeitar tudo e tudo. Eu hoje gostava, gostava de ter visto, gostava de ter visto, como notícia, como notícia, ou até uma conferência de imprensa, do próprio treinador, do ex-treinador do Benfica, a clarificar esta questão e a dizer que não, não tive nenhum tipo de conversas desta natureza, os jogadores que trabalharam comigo merecem todo o tipo de respeito e não admito que os coloquem em causa perante a opinião pública. E isso não existiu. Portanto, o Bruno Laje foi quem te desiludiu. Sim, sim. E isso não existia. Mas não pode... Então, o Bruno Laje foi quem te desiludiu. O Bruno Laje foi quem te desiludiu.